Bem, 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 bem A melhor forma de cota e me taca piroca, de lata e me taca piroca, é chupada no peito e me manda na sua chota, por cima e me taca piroca, por baixo e me taca piroca, é chupada no peito e me manda na sua chota. Tempo ele pra digivar e bora sem cabaço, tempo ele pra digivar e bora sem cabaço, tempo ele pra digivar e bora sem cabaço. Tempo ele pra digivar e bora sem cabaço, tempo ele pra digivar e bora sem cabaço. A melhor forma de cota e me taca piroca, é chupada no peito e me manda na sua chota, por cima e me taca piroca, é chupada no peito e me manda na sua chota. Tempo ele pra digivar e bora sem cabaço, tempo ele pra digivar e bora sem cabaço. Tempo ele pra digivar e bora sem cabaço, tempo ele pra digivar e bora sem cabaço. Tempo ele pra digivar e bora sem cabaço.